Se você quer ganhar dinheiro na construção, a primeira coisa que você precisa saber é dominar bem cada etapa da parte da execução. Você pode elaborar um bom projeto, você pode elaborar um bom orçamento, você pode elaborar um bom cronograma financeiro. Mas saber executar cada etapa é importante, ou seja, você consegue executar com o menor tempo possível. Vamos imaginar, você faz viga baldrame, depois você faz aterro e aí depois você vai fazer a parte de água pluvial e a parte hidrossanitária. Olha só que erro grotesco que vai fazer com que você tenha muito mais tempo aí desperdiçado. Se você fizesse as sapatas e você já passasse toda a parte de infraestrutura de hidráulica, de hidrossanitária e também de água pluvial, você economizaria muito tempo. Isso é só um detalhe, se você entender cada ponto da etapa da construção que deve ser feito antes, você ganha tempo, você ganha dinheiro. Siga aí para mais dicas aqui no canal JR Construção. Valeu, fui!